Música 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 Eu vim aqui te contar o perfume que eu uso Música Eu não quero mais saber não Não, não quer saber mais Eu não sei como te dizer isso no dia do educado Mas você está muito fedido Está muito fedido Música Porque na verdade a gente já fez esse show Algumas vezes aqui no teatro Nesse teatro a gente fez 33 vezes Música 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 Você vai lá pegar o prêmio? Música Cadê sua filha? Cadê sua filha? Música Você vai lá pegar o prêmio? Música 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 Trinta e três! Você ganhou? Trinta e três! Trinta e três! O prêmio tá lá na saída, você vai pegar? Não! Mas você ganhou, não ganhou? Não! Você veio com quem? Com a filha. Vai dividir com ela? Não! Não! Vai pegar o prêmio? Não! Tudo bem? Ah, então vamos lá, vai! Vai! Então vai, é, é... Pera, agora não tem como, né? É! Pera aí, deixa eu pegar aqui. Não, chega de botar, né? Não tem. Pera aí, deixa eu pegar aqui, pessoal. Tem, vai que tem, ó. Usou a clínica, vai. Sai dele, vai. Não, dá tempo, Sandro. Sandro? Ó, isso que vocês estão recebendo? Pera aí, ó. A gente não abriu os olhos porque ele não tá em hipnose. Pede pra ele abrir os olhos. Pera aí, abre os olhos. Fala mais, mais forte. Zarrzars. Aí! Isso, é. Fala pra ele, ó. Isso que eu tô entregando pra vocês, ó. Todos vocês estão ganhando. Aí! Hã? Todos vocês estão ganhando o ingresso VIP pra voltarem ao show, tá bom? É isso. Mas explica pra ele que é o ingresso... Fala que é o ingresso VIP pra ele voltar no show, tá? Ele aceitar, porque ele não quer pegar o... Assessor... 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 Aí! Guardem, ó. Vocês querem guardar. Pode, isso. Pode guardar no doce. Pode guardar. É VIP, é VIP. É VIP. É VIP. Olha aqui, ó. Pessoal, ela tá brava. Tá dando risada, né? É uma merda, pessoal, né? Ó, pede pra ali a ninja fechar os olhos de novo. Não é fluente. Os olhos de novo. Em seguem. Ó, questa é a shooters. Olha aqui! Ó. Ó. Éus. Obrigado.